Bom dia, meus amores. Eu vou cuidar o próximo, gente. Hoje eu vou lá ver o negócio da máquina, gente. Vamos ver se hoje vai dar certo. E daqui a pouco tô esperando só minhas coisas se arrumarem, tá? E vamos lá ver também a mochila, gente. Vou ver se eu consigo comprar a mochila, tá? Vou ver se eu vejo a mochila aí pra minhas filhas, tá? E aí vou ver o negócio da máquina, gente. Aproveitar que nós pôs, porque o mato tá muito alto aqui. Tá muito alto. Tem que passar a máquina mesmo. Então a gente vai lá pra comprar a pecinha, né? E ficou faltando, graças a Deus. Peraí, o cachorro saiu. Graças a Deus hoje saiu um solzinho. Graças a Deus, sabe? Melhorou o tempo. Parou a chuva, né? Na verdade. Aí parou a chuva e aí eu vou comprar a pecinha. Depois eu falo com você, velho, com mais de detalhe. Gente, eu tô aqui nas varandas, viu? Aí eu venho o cachorro. E tá sonhando. Olha que gracinha, ó. Mochilinha da minha filha, ó. E o bom dessa mochilinha, gente, que ela é de plástico, ó. Se a criança molhar, se chover, assim, não fica o material molhado, ó. Que gracinha, gente, ó. Olha isso. Bem bonitinha mesmo. Eu gostei, tá? Ela gostou, tá, gente? Bem bonitinha mesmo, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui atrás, ó. É que eu tô sem o tripé, gente. Tá bem bonitinha mesmo. Ó. Bem bonitinha. Aí já pra minha filha mais velha, gente. Aí eu comprei essa aqui, ó. É porque ela não gosta de... É... Bolsa de personagem, gente. Aí ela já é adolescente. Pera aí. Eu comprei assim, ó, gente. Bem bonitinho também, tá? Ela gosta de cor básica. Aí tem um bolsinho aqui, ó. Bem bonitinho, tá? É dessa marca aqui, ó, gente. Ó. Aí ela gosta de cor mais neutra, ó. Assim dá pra vocês verem, né? Vocês sabem que adolescente eu gosto de cor mais básica. Nada de desenho. Aí já minha filha mais novinha gostou dessa assim, ó. Cor de personagem. Tá? Aí comprei um caderno também, gente. Comprei... Uma das coisas que eu esqueci era o caderno de redação. Tá até aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aí eu comprei também. Mais outro caderno pra ela. Caderno de redação, tá? Então é essa aqui, gente. O... As coisas que estavam faltando dos materiais das minhas filhas, ó. O que vocês acharam? Eu achei bem bonitinho, gente. 105 reais, gente. 105 reais porque a minha filha mais nova ganhou os materiais todos incompletos lá da escola, que é a prefeitura, né? Esse ano não gastei muito. Graças a Deus conseguimos comprar o carvão que eu falei pra vocês, né? Da máquina. Deixa eu colocar aqui. O carvão, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui vocês direitinho. Encontramos a loja lá que vende o carvão. O carvão é esse aqui, tá, gente? Ó. É esse aqui, ó. Foi... Foi 29,90, tá, gente? Ó, o carvão. E esse aqui é o antigo, ó. Porque o antigo tá assim, ó, gente. Ó. Tá ruim. Tá? Tá ruim, ó. Aí compramos um carvão novo. Aí depois meu esposo vai levar lá pro moço. Pra... Pra colocar na máquina da grama. Graças a Deus, gente. Como é difícil achar essa pecinha aqui, gente. E essa loja que a gente foi lá só vende produto. Só vende produto de corta grama. Essas coisas assim. Aí lá vende. É carvão, gente. Se vocês têm máquina aí, gente, ó. Máquina de grama, vocês vão entender, ó. Ó, carvão e sepia. Aí esse aqui, ó. Pode até jogar fora. Que tá gasto, né? Não. Esse aí não... Não dá mais pra utilizar mais. Ó. Hoje eu vou usar esse samanpó aqui. É o surf de coco. Ele é 5 em 1, né? Aqui tá falando. 5 em 1. E é 20 lavagem, tá? 1,5 kg. Aí eu... Eu só coloco uma xícara só, tá, gente? Lavo muita roupa com uma xícara só. Minha máquina não é adaptada. Eu já tô quase finalizando aqui as roupas. Gente, o tempo ainda tá de chuva. E eu tenho bastante roupa pra estender. Aí eu vou estender tudo lá na corda lá de cima. Já tá... Já tô... Então eu já tô quase acabando ali pra não poder estender a roupa. E aí depois eu mostro pra vocês já tudo estendido lá na corda, tá? Lá de cima, tá? Por isso que eu não vou botar no quintal, olha. Aqui tá ventando bastante. Vai chover de novo. Aí, ó. Aqui... Aqui tem... Tem quatro cordas, gente. Lavei lençol, lavei... É... Manta. Tá, gente? Ó. Lavei tudo. Tudo, tudo. Tirei as roupas de cama também pra lavar. Tá? Tem quatro cordas e um secador, tá? Olha isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, mais pra baixo. Aqui... No jardim, né, gente? E aqui é... Desculpa, gente. Ainda tô gripada. Aí... Aqui eu botei o secador. Que é que... Pô, cachorpa, tá, gente? Não é muita também, não. É só shorts, assim, lá nas filhas. De casa, tá, gente? Aqui pra cá, gente. Eu botei esse lençol ali, ó. Lavei fronha. Vocês sabem que eu fiquei doente, né, gente? Fiquei... Fiquei uns quatro dias doente. Aí ficou... Ficou... Nós quatro, tudo acamado, né, gente? Aí ficou muita roupa me lavar essa semana, olha. Aí estendi ali, ó. Tem bastante roupa mesmo, ó. Minha vida de um lado. Meu esposo também. Minhas filhas também. Ficou nós quatro. Minhas filhas ficam deitadas. Passamos lá. O dia inteiro, gente, deitadas. Muito ruim. Né? Ele tem que trabalhar. E se recuperou mais rápido que a gente. Aí ele comprou remédio. Aí tomei xarope também. Mas ainda tô indo, gente. Com essa... Essa gripe, gente. A vontade só de deitar. Né? Só de deitar mesmo. Sabe? Se eu deixar o corpo mole, eu não faço nada, né, gente? Mas a gente precisa fazer. Então, fiquei com quatro cordas. Mais um secador pra lavar. Hoje eu consegui, gente. Me... Me... Aos pouquinhos tô fazendo o serviço. Como vocês estão vendo aí, tá? Mas por etapa, gente. Aí hoje eu deixei só pra lavar a roupa, gente. Hoje eu não vou fazer mais nada. Tô com muito... Muito... Muito cansaço mesmo. Só pra deitar. Só pra deitar mesmo, tá, gente? E aí, gente. Eu queria até acabar de fazer, como eu falei pra vocês. Que eu ia limpar a cozinha. Mas eu não vou limpar a cozinha, gente. Eu vou deixar durante a semana aí, tá? Durante a semana você vai ver alguma coisa eu fazendo. Porque o meu corpo só tá pra deitar. Aí eu fiz... Eu lavei essas... Lavei essas roupas aí, né? Porque tinha... Ah, gente. Ainda tem mais roupa. Ainda tem a roupa do trabalho do meu esposo também. A roupa do meu trabalho do meu... São essas roupas de casa que eu não lavei. Mas hoje eu lavei a roupa dele também. A roupa dele eu deixei lá embaixo, tá? Porque ele vai precisar roupa pra amanhã. Aí se começar a chover, aí eu tiro da cordinha de dar... A cordinha lá de baixo. E aí eu boto aqui em cima, tá, gente? Mas é... Hoje vai ser só isso mesmo, gente. Vocês me perdoem, tá? Mas hoje eu só vou lavar roupa. Fiz esse moço aí com vocês, tá? Mas pra semana eu vou fazer mais... Mais alguns serviços aqui em casa. Eu quero dar aquela mega faxina na casa toda, tá, gente? Mas pra isso eu tenho que estar recuperada também, tá? Minhas filhas também estão se recuperando, gente. Então, quer dizer, aí fica bastante coisa pra mim fazer, né? Mas aos pouquinhos Deus vai nos abençoando e a gente vai fazer o nosso serviço aos pouquinhos. A prioridade, gente, que eu dou é a saúde, tá? E aí os serviços a gente vai fazer como a gente pode, né? Gente, agora eu vou... Eu vou descer, tá? Aí qualquer coisa, se eu tiver alguma coisa a mais, eu mostro pra vocês. Hoje é dia da foto do meu esposo. Aí meu esposo tá dormindo, né? E aí eu vou descer, qualquer coisa eu mostro alguma coisa. Se eu não mostrar, gente, é porque eu não estava bem. Tá? Eu vou ver se eu também deito um pouquinho, gente, pra descansar, porque o corpo só tá pra deitar. Tá? Eu vou descer. Eu vou descer, gente. Gente, ó, ali tem o uniforme ainda do meu esposo, ó. Tá vendo? Gente, eu falei que eu nem ia fazer nada, tá, gente? Aí já tô fazendo aqui, ó. Botei um litro de leite, três, três bananas, tá? Três bananas daquela média, tá? Botei duas colheres de aveia e açúcar, gente. Eu vou botar uma colher e meia, tá, gente? Porque eu, da outra vez, ficou muito doce, tá? Vou botar uma e meia, porque eu não gosto muito de açúcar, não, tá? Aí eu vou bater aqui e já volto com vocês. Não tô mostrando passo a passo, gente, porque aqui no nosso canal já tem a receitinha que eu como, eu faço a minha vitamina de banana, tá? Eu vou bater aqui, tá? Com vocês que eu nem ia fazer nada, mas eu passei um paninho lá na minha sala, tá? Eu passei um paninho lá na minha sala, passei um paninho aqui também na cozinha, tá? E é assim, gente, só que eu não gravei, tá, gente? Porque meu telefone tá quase descarregando, tá? Vou bater aqui pra gente tomar essa vitamina. A vitamina já tá pronta aqui, tá? Aí eu vou botar aqui a vitamina aqui. Tô sem um tripé, gente. Olha que delícia. Ui, acho que entornei. Sou exagerada, né? É que eu sempre boto num copo maior, tá, gente? Mas aí minha filha pediu pra botar nesse copo menor. Ó, gente, já botei aqui, ó, a vitamina. A gente vai tomar essa vitamina aqui, tá? Pra ver se levanta um pouquinho, né, gente? Quando a gente tá gripado, a gente fica tão fraca, né, gente? Aí eu vou dar essa vitamina aqui pra minha filha, eu vou tomar também. E vou deixar o do meu esposo ali, quando ele acordar. Uma sobremesa, tá? Aí você vai precisar gelatina e o leite condensado. Só isso mesmo, tá? E a gelatina, ó. 250, tá, gente? De água, tá? Aí eu vou levar aqui o fogo, tá? Pra ferver, tá? Deixa eu abaixar o fogo aqui, gente. O fogo aqui é muito alto. Deixa eu abaixar. Aí eu vou esperar esquentar bem. Aí depois a gente vai fazer o processo da gelatina. Gente, você vai ter que ter água gelada, tá? 250 também. Aí eu botei gelo, tá, gente? Minha água não tá muito gelada, tá? Tá mais ou menos, tá? Aí eu peguei um gelo e botei aqui, tá? Amor, eu já tirei do fogo, tá? A água tá fervendo. Aí, ó. Abri já. Deixa eu ver se tá aberto. É de abacaxi, tá, gente? Ó. Botei o pozinho todo aqui, tá? Deixa eu pegar. Aí eu vou misturar bem aqui, ó. E vou acrescentar 250 de água gelada, tá, gente? Ó. Aí eu vou botar na vasilhinha e botar no congelador pra gelar, tá? Aí. Amor, ó. Peguei uma vasilha, tá? Pode ser a vasilha que você estiver aí, tá? Aí eu vou botar lá na minha geladeira, tá? Peraí, gente. Deixa eu... Não quero perder nada, tá? Lá no fundo, gente, ó. Tem aqui, ó. Tá? Vocês mexem bem, tá? Pra não ficar... É. Mexe bem. Tá? Eu vou botar aqui, ó. De preferência, vocês botam uma vasilha aí de plástico, tá? Vou levar o congelador. Aí, pronto. Já botei aqui, ó. Tá? Aí depois, quando tiver geladinha, eu mostro. Já tá assim, ó. Se vocês quiserem, deixa mais um pouquinho, tá? Mas eu não vou esperar ficar mais durinha, não, tá? Porque o tempo também tá de chuva, gente, ó. Aí demora um pouquinho mais, ó. Mas, ó. Tá no ponto aqui, tá? Aí eu vou bater aqui. Ó. Agora, gente, eu vou botar a minha gelatina toda. Tá? Vou pegar uma colher. Vou pegar aqui as patas, que é melhor. Ó. Vocês vão botar a gelatina toda. Ó. Colar no fundinho. Mas eu não quero deixar nada, tá, gente? Porque eu... Essa sobremesa, gente, é bem facinho pra vocês fazerem aí na casa de vocês. E fica uma delícia. Tá? Ó. Já botei toda aqui. E agora, gente, eu vou pegar, ó. Leite condensado, tá? Vou usar esse aqui da Mococa, tá, gente? Mas pode usar o que vocês tiverem aí. Ó. Vou botar leite condensado. Olha que delícia, hein, gente? Tá? Vou botar todo, tá? Tá? Vai bater aqui. Esse refratário aqui, que é maior do que o outro. Ou até menorzinho. Ó. Sobremesa fácil, barato e rapidinho vocês preparam aí, tá, gente? Vou levar à geladeira. Quando tiver durinho, eu volto com vocês aí. Amor, já é outro dia aqui. Olha o meu mousse de abacaxi. Como que ficou, gente? Aí eu vou... Olha isso, gente. Que maravilha. Na casa de vocês aí, gente, deixa um pouquinho mais, um pouquinho, tá? Gente, eu tô com uma mão só. Tá? Mas olha isso, gente. É um mousse, tá, gente? É um... É um mousse de abacaxi, tá, gente? Ó. Ó isso, gente. Que maravilha. Eu vou experimentar aqui pra falar com vocês aí o que eu achei. Olha, que vocês sabem que eu amo, tá experimentando aqui, esse mousse de abacaxi, tá, gente? Ó. Hum. Ficou uma delícia. Faça na casa de vocês que vocês vão amar essa receitinha aí. Gastando pouco, é econômico. E rapidinho vocês preparam essa sobremesa aí. Quero agradecer a todos que têm deixado seu like, comentário. Que Jesus abençoe a todos vocês aí. E se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lado de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.